O vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para ativar a notificação. Isso nos ajuda bastante. Não custa nada, vamos lá. Agora sim, se divirta. Amor, você viu as notícias? O que? A gente finalmente vai poder viajar. Estão liberando as viagens para os Estados Unidos. Tá zoando? Sério? Sério. Vamos poder ir para lá? Nossa, tanto tempo você é desesperado, mexendo o saco para viajar. Finalmente chegou a nossa vitória. Ufa! Agora é só comprar passagem, ver o visto, né? E partiu compras! Hum, eu não sei não. Você viu quanto está o dólar? Não. Está muito alto? Muito. Bateu 6,30 dólar turismo há pouco tempo. O quê? Pois é. E tem especialista falando que pode chegar a 7, 8 reais qualquer dia desses. Meu Deus. Então já era o nosso sonho. Nosso dream. Olha, tá empolgado, hein? Tá até arriscando no inglês? A única palavra que eu sei. Dream e love também. Love é amor, né? E dream é sonho. Porque você é meu love e é um dream para mim. Olha! E live! Live também eu sei essa palavra que os cantores fazem na internet, né? Ah, eu queria ir para os Estados Unidos! É. Pelo jeito vai demorar para a gente viajar. Mas também, nem inglês você sabe. Sabe três palavrinhas, vai passar vergonha lá. Ah, muito difícil aprender inglês na minha idade. Estou velha. Que velho! Eu já te falei. A minha mãe tem 63 anos e aprendeu inglês no ano passado. Ah, será? Claro que é! Ela está arrebentando. Fora que mesmo com essa idade, só dela ter aprendido a falar e escrever inglês, ela conseguiu um perco super bom. Tua mãe é fogo. A velha não para, né? Não. Essa não quer aposentar, não. Manjando no inglês. Já dá para ser a bruxa do Halloween, hein? Mor! Foi mal. Mas onde que ela aprendeu? Nessas escolas aqui da cidade? Não! Você não lembra o que eu te falei? É pela internet. É o curso do professor Kenny. Ele é super estourado no YouTube. Ele tem mais de um milhão de inscritos. Ah, caraca. Mas YouTube? Certeza. Deve ser um daqueles moleque novinho aí, YouTuber, sabe? Aqueles doidinhos que não sabem nada? Nada! Ele é um canadense casado com uma brasileira. Ele dá aula há mais de 20 anos. Tem uma didática super boa. E o melhor é que você aprende tudo. Gramática, conversação... Tá, mamãe. Quantos mil é essa brincadeira aí? Mil? É R$ 49,90 por mês. Só? Ô, louco, baralha demais. É porque não é em dólar, né? E se não gostar, em sete dias você pode cancelar. Eita, eu vou fazer. Procura. Curso Prof. Kenny. Tem para iPhone, Android ou dá um Google. Pelo menos. Pelo menos o quê? Você já aprende inglês para quando a gente for para os Estados Unidos. Fora? Que eu já dou uma valorizada no meu currículo. Tanta gente hoje tão estourada e não sabe nem falar inglês. Pois é. Se bem que nem português hoje em dia, né? É verdade. Meu, mas e agora esse dólar? Vamos supor, vai, que é R$ 6,00 um dólar. Se a gente for num lugar almoçar, que dá R$ 50,00, vai dar... Não rola, não. Um tênis da Nike, R$ 100,00. R$ 6,00, tá doido? Ingressos para a Disney, R$ 250,00. R$ 1.500,00. Meu Deus, não dá. Não vai dar para ir agora, não. Não. Mas não precisamos ir para os Estados Unidos. E se a gente for para o Paraguai? Ah, e espanhol hoje eu consigo obrar melhor. Mejor. Hum, mas lá também é dólar. Me feri. Portugal. Português eu entendo. Um pouco. Se bem que o deles é quase outra língua, né? Mas quanto está o euro? Ai, eu acho que quase sete. Quer saber, amor? O quê? Acho que não é bom a gente viajar ainda não, viu? Por quê? Covid está em alta ainda. Super. Tá matando um monte de... Matando um monte de gente. Não, amor. Tá caindo tudo. Não tá. Então vamos para alguma praia do Brasil mesmo. O quê? Esse bobear está mais caro que ir para fora. Vamos ficar aqui em casa mesmo. Para não morrer e para não sujar o nome no viajar. Ah, agora que você me deixou com vontade de viajar. Please. Stop. Uia. Quatro. Quatro o quê? Quatro palavras sem inglês. Dream, love, live e stop. I'm proud of you. Congratulations. Não precisa forçar também não, porque eu já não entendi. Eu vou fazer o curso do professor Ken. E eu vou orar para o dólar baixar. Amém. Alô? Oi. É do suporte do curso do professor Ken? Ah, sim. Oi. Eu sou um aluno. Tudo bom? Tudo. Então, eu estou ligando porque eu não estou entendendo direito. Vocês têm aplicativo para iPhone, Android. Também tem pelo site. Quem prefere estudar pelo computador, notebook e tal. tablet e aprendi tudo. Conversação, gramática por R$49,90 por mês. Não, não. Não estou reclamando que está caro. Estou falando que está muito barato. Vocês não pensaram em aumentar, não? É porque o curso que vocês estão oferecendo tem tanta aula. A didática é tão boa. Eu nunca vi isso. É. Tem a minha sogra, velho. Tem o quê? Está quase morrendo um pé na cova e outro na banana. Aquela velha aprendeu. Eu, velho. Ela tem mais de 60 anos. Conseguiu um emprego melhor comigo. Estou ganhando mais que eu agora. Não, mas eu não estou reclamando. Eu estou falando só o seguinte. Por que vocês aumentam o preço? Porque está muito barato. Muito. Vocês querem manter R$49,90. Está bom, então. Não, eu não vou deixar de ser aluno. Eu vou divulgar mais. Vou divulgar para as pessoas. Porque está bom. Anota pelo menos essa sugestão. Está muito barato. Muito. Meu Deus. Pelo que vocês oferecem. Tem umas escolinhas vagabundo aqui da minha cidade que deixa para lá. Bom, está bom, então. Eu tentei ajudar vocês, mas vou ficar eu sendo ajudado, então. Eu quis retribuir a ajuda dando uma dica para vocês. Está bom. Obrigado. Parabéns, viu? Dá parabéns ao professor Kenney. Eu gosto demais dele. Obrigado. Esse povo é doido. R$49,90 por mês, gente. Podia estar cobrando uns 5 pau que valia. Mano do céu. Quanto que está esse dólar, gente? Agora está começando a baixar, né? Mas sabe o que ficou lembrando? Antigamente o dólar era, vai, R$1,00, R$2,00. Quando ia para R$2,50, R$3,00, a gente ficava doido, né? Meu Deus. O dólar está R$3,00. Está muito caro esse dólar. Hoje em dia, se fosse para R$3,00, ainda dava glória, né? E você, sabe falar inglês ou não sabe? Gente, escreve alguma história interessante aqui nos comentários também. Já falou com alguém que falou que manjava de inglês e soltou cada pera? Olha, escreve aqui. Quem sabe não vira um vídeo novo, mas o que a gente falou no vídeo, gente, é sensacional. Curso do Professor Kenney. Você pode procurar no seu iPhone, Android, App Store, né? Pode procurar no Google. Procura lá. Curso Prof. Kenney. É incrível. É só R$49,90 por mês e você aprende tudo mesmo. É incrível, gente. É muito fácil. Pode aprender no computador, Smart TV, celular, quando e onde quiser. Então, aqui na descrição tem todas as informações, mas não perca a chance. Porque, gente, falar inglês hoje em dia é meio que obrigação. Principalmente para você que quer crescer na vida, né? Quer crescer, quer estourar nem inglês, sabe? Falar, meu Deus. Pior que nem português também, né? Então, é isso aí. Agora com vocês os erros de gravação. Valeu. A gente finalmente vai poder viajar. Estão liberando as viagens para os Estados Unidos. Ah, cara dela muito. E eu sei essas palavras porque... I love you. Oh, you. Nada a ver, mano. I love you. Espanhol, hoje eu consigo abrir melhor. Me ferre. Ai, minha testa. Deu pôr. Tá vermelho? É, pelo jeito vai demorar para a gente viajar. Pelo... Também tem uma... Tem uma... Gente, de onde o céu? Procura. Curso Prof. Kenney. Tem para Andorra... And... De verdade, tô com calor. Obrigado.